Você que acabou de comprar um carro, seja ele semi novo ou zero quilômetro, de qualquer marca e modelo, preste atenção, faça uma escolha inteligente, coloque bancos de couro que você não vai se arrepender. Fica muito mais bonito, moderno, higiênico, principalmente para você que tem criança, olha, vai ficar uma maravilha. Mas para isso você tem que contar com quem entende do assunto. Corotec, são anos de experiência no mercado e aqui para qualquer modelo com preço mega especial e uma condição diferenciada de pagamento, não é Luri? É isso aí, Mônica, qualquer modelo, qualquer marca de veículo, trabalhamos com agendamento, o cliente agenda, das 8 da manhã às 6 da tarde está pronto o carro. Olha que maravilha, pá, em quantas vezes? Não esquecendo, 12 vezes no cartão sem juros. 12 vezes no cartão sem juros e quantos anos de garantia tem? Dois anos de garantia. Olha só que maravilha, então você tem que correr para cá e fazer um orçamento sem compromisso, dois anos de garantia com essa condição de pagamento, não pode nem pensar em perder. É aqui na Marechal, Floriano Peixoto, o número é 1535, fácil de encontrar, esquina Cogetúlio Vargas, aqui no bairro Rebouças. O telefone para mais informações é o 33238685, tem o site também para você conhecer todo o trabalho da Corotec, entra lá que você vai gostar, corotec.com, certo? Não esquecendo, Corotec, a melhor estrutura de Curitiba para você, cliente. Aproveita, Corotec. Obrigado. Obrigado.